Transcrição e Legendas Pedro Negri Perdeu tudo. Minha querida Pilar, esta vez não teve nada a ver com as outras. Foi de um sonho. Foi de um sonho. Senhor, olhai por Dona Aurora, que tem andado bem tranquila. Considera-lhe alguma paz de espírito. Dona, a senhora está a se sentir mal. A Pilar é tão boa que não imagina os crimes das outras pessoas. Horrores que eu terei vergonha de confessar. E eu sei que estou a pagar por isso. Tenho que encontrar-se a senhora. A senhora quer vê-la. Tenho que ir rápido. A senhora vai morrer. Aurora tinha uma fazenda em África, no supé do Monte Cabo. Tonight é brilho e brilho e brilho. Mas eu estou tão azul. Meu coração tem o seu caminho. E eu sinto de você. That's why I cry into my lonely wine Lonely wine Your picture on the wall Your smiling place Brings back the memories Of your embrace I start to cry into my lonely wine Lonely wine Teardrops over though they bring his heartaches It's better if I never think at all